Arroz birubiro, um delicioso acompanhamento para o seu churrasco ou para aproveitar as sobras de arroz. Leve uma frigideira ao fogo e coloque um fio de azeite. Bata três ovos, como se fosse fazer omelete. Coloque na frigideira e tempere com sal e pimenta do reino, tudo a gosto. Quando o primeiro lado estiver pronto, solte as laterais e vire. Assim que estiver pronto, retire da frigideira e reserve. Coloque na frigideira 100 gramas de bacon. Aqui vamos usar duas linguiças toscana, faça um corte na pele da linguiça e coloque na frigideira apenas a massa. Frite as linguiças e o bacon, enrole o ovo, corte em tirinhas e coloque na frigideira. Acrescente duas xícaras de arroz já cozido, pode ser fresco ou sobras de arroz. Coloque cheiro verde e misture bem, tire a frigideira do fogo e para dar crocância, finalize com batata palha. Esse arroz fica delicioso e é muito fácil de preparar. TV Receitas, a comida nos conecta. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho.